A mudagem bloqueou hoje à tarde a PR-466 em União da Vitória por conta do risco de queda de rochas. O DR também mantém os bloqueios na PR-151 em Jaguaria Iva e entre São Mateus do Sul e Três Barras, Santa Catarina. Na PR-510 em Balsanova e na PR-540 em Entre Rios, no distrito de Guarapuava. A Estrada da Graciosa permanece com o fechamento preventivo, geralmente entre as 7 da noite e as 7 da manhã. Vai depender aí das condições climáticas. E claro que também tem esse cuidado aí com as rodovias federais. Dois trechos da BR-153 seguem completamente interditados para a passagem de veículos leves. No quilômetro 486 em Porto Vitória, os motoristas têm que respeitar o sistema Siga e Pare. E no quilômetro 459 em Porto Vitória, é preciso desviar por dentro da cidade de União da Vitória. Já em trechos de outras duas rodovias, a interdição total, nem mesmo os veículos leves podem passar. Na BR-476, no quilômetro 357 e na BR-280, quilômetro 1, ambos na cidade de União da Vitória.